Eu adianto que a Polícia Civil de Pernambuco está empenhada nessa investigação e a polícia já tem suspeitos, tá? A gente que vem contando essa história, uma triste história, o pequeno Gael, de apenas 10 meses, que foi morto a tiros lá na ilha de Itamaracá, na noite do último sábado. Você lembra que a família disse que bandidos armados entraram na residência, começaram a atirar, oito pessoas estariam na casa, dentro daquela casa. O Gael terminou recebendo um tiro na cabeça, não resistiu e morreu. Já a mãe do Gael, ela também foi baleada. O pai conversou aqui comigo, o pai dela conversou comigo, dizendo que a princípio eles pensaram que foram apenas dois tiros, e na verdade foram seis. A avó do Gael também está internada em estado grave, está entubada, recebeu cerca de 10 tiros. A gente vai conversar agora com o delegado André Luna, que é responsável por essa investigação e traz novidades para a gente a respeito desse caso. Doutor, muito bom dia para o senhor. Como é que está o processo de investigação? O que é que tem de novo no caso? Bom dia. Nós ouvimos familiares, pessoas que estavam presentes na residência, o pai acabou de sair aqui da delegacia, e nós já temos suspeitos. Temos suspeitos tanto de mandante, que são pessoas que já se encontram presas, já se encontram no sistema penitenciário, e tanto dos executores. Os executores foram mais de cinco elementos. Nós já temos esses executores, a maioria adolescentes, e são pessoas que já são investigadas também por essa especializada. Já passaram por aqui, alguns já têm representação que está na justiça esperando decisão. E foi isso. Esse crime, naturalmente, bárbaro, choca, porque foi um bebê de apenas 10 meses, que foi a vítima fatal, além da avó, que também está em estado grave, e da mãe do bebê, que se encontra internada ainda, mas com um estado de saúde melhor. Doutor, sem dúvidas, é um crime muito brutal, chocou muita gente. A própria prefeitura de Itamaracá chegou a decretar luto oficial de três dias por causa da morte desse bebê. Mas essa informação que o senhor traz aqui para a gente é uma informação importante. Então, os mandantes desse crime estão no presídio, no sistema prisional, e os executores também já foram identificados aí pela polícia. O que é que pode ter motivado? Tamanha brutalidade. O que motivou, certamente, foi uma disputa por território de tráfico de drogas. Eles, na verdade, os executores, a mando dessa pessoa que se encontra presa, estavam atrás do tio do bebê, que é um adolescente, que também é investigado por essa delegacia, que também tem representação para ele por internamento na justiça, na vara de Itamaracá. Estavam atrás desse tio dele por guerra de tráfico, e, infelizmente, o bebê acabou sendo atingido. A respeito desse momento do bebê ter sido atingido, a família contou que eles já chegaram atirando e que teriam atirado de propósito contra a criança. Ficou claro para a polícia esse comportamento? O tiro que terminou tirando a vida do Gael foi efetuado de propósito? Sobre essa situação, nós ainda estamos esperando alguns laudos, o laudo pericial, que foi feito na residência, porque realmente é uma divergência das versões. A família alega que foi de propósito, os executores chegaram e efetuaram disparo no rosto do bebê. Mas também há outras versões que os executores não chegaram a entrar no imóvel, atiraram de fora e da porta, apenas da porta, não chegando a adentrar. Então a perícia quando chegar é que vai poder esclarecer melhor se foi um tiro efetuado de fora ou da porta e que acidentalmente atingiu o bebê ou não, ou realmente eles tinham essa intenção de atingir esse bebê de 10 meses. O Gael. Como é que está sendo a ouvida desse pessoal? Tinha muita gente dentro da residência, o senhor adiantou que o avô do Gael já foi ouvido hoje aqui na delegacia, a cunhada dele também foi ouvida hoje na delegacia. Como é que está sendo esse depoimento? Onde é que vocês estão querendo chegar? Estamos fazendo o mais rápido possível. Apesar que o crime aconteceu na noite do sábado e a família ainda muito abalada, estava resolvendo situações de enterro. Duas pessoas que podem contribuir bastante estão internadas ainda, uma em estado grave que é a avó e que essa provavelmente não viu muita coisa porque foi atingida aí logo. E a filha, a mãe do Gael, ainda está internada, então nós temos ainda, já estamos, até nos deslocamos ao hospital, mas elas estavam realizando procedimento médico nesse momento e estamos chamando as outras pessoas na medida do possível e elas estão resolvendo tanto essa situação e a vida. Claro que amedrontadas também, mas estão vindo, cooperando e o mais breve possível estão saindo esses depoimentos.